Mas você é... você que trouxe essa coisa, hein? Mas foi o senhor que deixou. Não, mas eu não sabia que tinha história de viado no meio. Mas ele disse que não é mais viado. E você acreditou? Você conhece ele? Ele é meu amigo. Será que ele passou? Largou a mão? Não sei, ele fala que... sim. Ele é um ex-viado. Mandei ele tomar cenoura ralada agora, viu? Por favor, senhor. Continua, música, vai! O senhor pode cantar, pode cantar, pode cantar. O senhor fica à vontade, o patrão autorizou. Muito bem. Eu não sou mais enviado Me desculpe a clientela, mas estou parando Estou desconfiado E o encanto dessa vida se acabou Essa música ele fez para o ronco, lá da mãe da PM Eu que era tão contente Eu vou, Marcelão Não tenho mais amigo Até o Robertinho Quebrou o mal comigo E a do velho E a do velho sofre muito É um preconceito Do castete Se amar pra gente é noteria Se amar pra gente é noteria Ninguém me vende mais bilhete Pregava a luta, mas preguei Eu não sou mais enviado Parei Essa música é a história da sua vida Mas tem uma hora que o senhor vai assim Lindo, lindo O senhor Dá uma voltada O senhor dá uma Veja bem, o senhor Ratinho O senhor entende que na minha idade 53 anos vivido Eu cansei Eu cansei Porque essa juventude que vem vindo aí Eles não tem experiência que tem um veado velho O meu joelho A minha vida já toda calejada Mas tem hora que o senhor dá uma Isso é coisas que ficaram na mente Que eu não posso perder Mas eu tenho uma certeza que Através desse seu programa, senhor Ratinho Essa legião de amigos da minha idade Ainda vou dar uma porrada nesse moracinho Não, senhor Ratinho O senhor tenha mais respeito a minha pessoa No que eu estou falando do senhor Eu vou dar um pau no moracinho Não, senhor Ratinho Veja bem, veja bem, senhor Inclusive, eu vou dar até um Eu vou dar um telefone Todos os meus colegas que querem um contato comigo É 11-62-31-1956 Falar com o Leandro Silvestre, o meu empresário Que vai E todos os meus colegas Se você é viado no Brasil Ex-viado Se existir ex-viado Que ex-viado não tem Não conheço nenhum Mas senhor Ratinho Então você entra Em contato com ele Isso E se quiser a presença do Ratinho comigo O senhor Ratinho será comigo Não tem nada a ver comigo Mas qual o problema, senhor Ratinho? O senhor sai fora do meu lado 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 O senhor O senhor sai fora do meu lado Tchau, tchau.